Graças a Deus, adoro a Deus, você está sendo filmado, sorria, porque amanhã você estará na internet Eu não quero que ninguém veja que tem gente de cara feia aqui no Morada do Sol Porque aqui é um povo salvo, alegre, feliz e que dá em glória Aleluia E o Senhor é tão falso Jesus, deixe de azeite, deixe de azeite, deixe de azeite E os irmãos são falsos de luz Eis que me aceite Eis que me aceite Eis que me aceite Fica, 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 fica nessa hora Seja, vem, vem, vem Pra gente agora Fica, 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 fica nessa hora Seja, vem, 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 vem Pra gente agora Música 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 E agora O inimigo faz o Jesus Enche-me azeite Enche-me azeite Enche-me azeite O inimigo faz o Jesus Enche-me azeite Enche-me azeite Enche-me azeite Liga, 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 liga nessa hora Vem, 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 vem agora Liga, 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 liga nessa hora Vem, 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 vem pra gente agora Oh glória! Aleluia!